Desacreditado muito pra ZSGS Dona Zona Leste vai aturar nós Olha os moleque tá passando de rasante E na minha quebrada é só leão feroz Acelera a nave, pro brum sumiu Olha os moleque, baixer subiu Desce outro combo, já convoca as bandida As meninas jogam a rabo enquanto aproveitam a vida É revoada a madrugada Não dá nada, eu tô de novo Gastando cash, mutindo a vida E ZSGS estourando pro mundo É revoada a madrugada Deixa as mina vim de novo Chama as amiga, só as bandida Tá com o GS arrastando pro mundo É revoada a madrugada Não dá nada, eu tô de novo Gastando cash, mutindo a vida E ZSGS estourando pro mundo É revoada a madrugada Deixa as mina vim de novo Chama as amiga, só as bandida Tá com o GS arrastando pro mundo Fui desacreditado, muito pra ZSGS Tô na zona leste, vai aturar nóis Olha os moleque, tá passando de rasante E na minha quebrada é só leão feroz Acelera a nave, brum brum sumiu Olha os moleque, bachê subiu Desce outro combo, já convoca as bandida As meninas jogam a rabo enquanto aproveitou a vida É revoada a madrugada Não dá nada, eu tô de novo Gastando cash, mutindo a vida E ZSGS estourando pro mundo É revoada a madrugada Deixa as mina vim de novo Chama as amiga, só as bandida É revoada a madrugada Não dá nada, eu tô de novo Gastando cash, mutindo a vida E ZSGS estourando pro mundo É revoada a madrugada Deixa as mina vim de novo Chama as amiga, só as bandida Tá com o GS arrastando o mundo Tá com o GS arrastando o mundo Tá com o GS arrastando o mundo